E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar falando sobre a Fazenda, isso porque nos últimos dias saíram diversas novas informações sobre o programa, como por exemplo, a duração, imagens da casa e diversas outras coisas. Mas antes de estar falando sobre tudo isso, já te peço que você desça aqui embaixo, se inscreva nesse canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e já te avisando que esse canal fará uma cobertura do reality a partir de setembro. Bora lá então! A primeira coisa é que a duração do programa vai mudar, isso porque ele será mais longo esse ano, a Autor da Record pretende estar levando ao ar aí 94 episódios, o que dá cerca de 10 a mais do que ela geralmente já faz. Na prática, isso representa que o programa entra no ar em setembro e só sai do ar em dezembro. Uma segunda informação é que também teremos um elenco maior, serão cerca de 20 participantes que serão confinados 14 dias antes do começo do programa para que eles cumpram o isolamento e também façam aí todos os exames necessários, porque ninguém quer pessoas entrando contaminadas dentro da casa. Tendo isso em vista então, já respondo uma outra questão, que muita gente está se questionando, que se as pessoas teriam contato físico lá dentro, se teriam vários quartos para que eles não fiquem aglomerados, isso e aquilo. E gente, a ideia do reality é exatamente essa, como as pessoas estão isoladas e já foram testadas antes de entrar, ninguém ali tem o Covid-19, então eles podem aí ter contato físico normalmente. As medidas de segurança então mais severas serão tomadas por parte da equipe do reality. Um exemplo mais claro é o Mion. O Mion não vai mais ter contato com os peões, nem nas provas e nem nas eliminações. Por conta do que está acontecendo no mundo, o apresentador vai aparecer para eles, tanto em provas, tanto na eliminação, através de um telão. Tipo o Big Brother Brasil, a gente pode dizer. Só quem vai ver o Mion cara a cara será o eliminado, que depois vai lá sentar para conversar com ele e tudo mais, mas obviamente tudo isso com aquelas medidas de distanciamento social, porque o Mion obviamente vai estar aqui fora, tendo contato com coisas externas. Sobre a exibição na televisão, também houveram mudanças. Isso porque na segunda-feira vai estar rolando a prova de fogo, que é aquela prova lá que a pessoa ganha um poder que ela só descobre no dia da roça. Nas terças, rola a formação da roça. Nas quartas, a prova do fazendeiro. Nas quintas, a eliminação. Sexta-feira, a tradicional convivência. Aos sábados, a festa. E aos domingos, convivência também. E eles mostram ali, obviamente, jogos da Discord, esse tipo de coisa a mais. E por último, imagens da nova sede da Fazenda, que tá muito bonita. Tá bem com cara de fazenda mesmo. Eles não cometeram o mesmo erro de A Fazenda 9, que parecia tudo menos uma fazenda de verdade. E olha, parabéns aí pra toda a equipe da Record. Então é isso aí, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Não esqueça de descer aqui embaixo, se inscrever nesse canal, deixar o like, ativar o sininho, porque você que gosta de A Fazenda, a partir de setembro, tem cobertura aqui no canal GV. Muito obrigado, beijo e até a próxima.